E aí pessoal ligado no canal Automecânica Leandro Radiadores, a dica referente hoje de novo, vou martelar de novo sobre óleo. Troca de óleo assistida. O que é a troca de óleo assistida? Que o cliente vai poder ver a troca de óleo. Ele vai estar embaixo do carro, que isso não acontece muitas das vezes nas trocas de óleo, ele para ali num barracão, num balcão ali e tem um submerso, uma rampa por baixo, o cliente não vai descer. Então isso não é troca de óleo assistida. O trocador vai lá, vai soltar o óleo, vai deixar sair, não vai deixar pingar tudo e já vai fechar, trocar o fio, trocar bom. Bom, por que eu estou falando de troca de óleo assistida? Aquela troca de óleo que você levanta o carro no elevador e o mecânico ou quem for trocar o óleo vai fazer uma visualização geral no motor e vai comunicar o cliente referente às observações que ele vai dar. Olha, seu motor tem vazamento de óleo, o óleo está saindo muito negro, já está na hora de fazer um flush, o flush é uma limpeza interna, que também precisa fazer porque o nosso petróleo já está muito contaminado, ele está bem adulterado, então ele contribui para que suje o óleo. O óleo nada mais é, o óleo foi desenvolvido para lubrificação, arrefecimento do motor e limpeza também interna do motor, tá? Quem acha que o óleo é somente para lubrificar, está enganado. Bom, a troca de óleo assistida, ela vai ficar aí, ó, muito tempo pingando, tá? E ele vai observar, olha, está negro, não está? Pega um papel higiênico, põe aqui, tira, ó, está bom, não está? Ó, outro item que eu quero chamar atenção é sobre a troca de óleo de 10 mil. Tem que tomar muito cuidado, tá? Se a troca é de 10 mil, procura trocar com 8, tá? Por quê? Porque o carro hoje está ficando muito tempo, a não ser que você pegue só estrada, mas se você fica muito na cidade, rodando ali um carro de aplicativo, ou um carro normal, ele fica muito tempo parado em semáforo e em trânsito. E isso contribui para quê? Para que não mude no velocímetro o giro do carro. Ó, o motor está ligado, mas não está dando aquele metragem certo. Outro item que eu quero chamar atenção aí é referente à recolocação de óleo. Por exemplo, fiz uma troca de óleo e eu vou num lugar para alguém falar que está baixo nível. Meu, está baixo nível, você vai ter que procurar um mecânico. Não complete. Por aí estão falando que é normal completar óleo. Se você está completando óleo no seu carro, algum problema tem. Ou ele está queimando óleo, ou ele está tendo vazamento, tá bom? Fique esperto. Porque se você fica colocando óleo em cima de óleo, você está remontando a quilometragem do óleo e está ali alterando as propriedades do óleo. Porque uma vez trocado com 10, 30, 10, 40, 15, 15W, 30, você tem que usar o mesmo óleo. E você tem que esperar ele chegar a quilometragem dele para você fazer a troca. A partir do momento que você fica remontando, tem problema. Então, não é normal ficar abastecendo. Nem óleo, nem água do sistema de arrefecimento. Se você está colocando constantemente ou de vez em quando, tem problema. Carro é para 5 mil? 5 mil você tem que trocar óleo, tem que abaixar mínimo de óleo. Então, é isso que eu falo de troca de óleo assistida. Por exemplo, estamos aqui com o carro, estou trocando óleo dele e já vou avisar o cliente que tem vazamento. E que o óleo também já está, sim, ficando muito escuro. Se ele quiser que eu dê atenção ali, isso eu vou dar. Tá bom? Então, está dada a dica aí da automecânica Leandro Arradores. Deixa seu joinha aí para a gente. A gente não está aqui para alavancar objetivos de ensinar o cliente. Eu sei que cada um cuida do seu carro do jeito que quer. Mas existem profissionais que ao invés de cuidar do carro, ele está querendo que o carro estrague mais para que tenha mais serviço. E não precisa disso, porque a gente está vendo inúmeros carros pela rua e cada serviço bem feito que você fizer, você acaba ganhando outros clientes porque a indicação é muito boa. Então, referente à troca de óleo está aí. Uma observação, vazamento. Muitas das vezes o usuário não vê, porque tem um protetor de cárter, vai pegando terra e o óleo vai se acumulando aqui. Então, não tem pingo. Que nem esse cliente aqui. Ele disse para mim que não tinha vazamento de óleo. Eu levantei o carro e a gente já vê o vazamento aqui, é muito. E ele falou que na casa dele não pinga nada. Então, eu fiquei atento em fazer esse vídeo para que você não fique aí sendo enganado por aí. Vazamento de óleo está sendo comum por aí. Se eu levantar 10 carros aqui, 8 vazam a óleo. E o cliente não vê. E o mecânico do cliente às vezes vê e não fala nada. Tá bom? Está dada a dica auto-mecânica, Leandro Radurzi, da sala de Gideaí. Precisou, pode contar com a gente sobre qualquer dúvida, qualquer explicação referente à água ou óleo. Muito obrigado.